A Polícia Ambiental e o Ministério Público realizam a Operação Abate. Durante esta segunda-feira foram realizadas apreensões em Colômbia, Sertãozinho e Guatapará. Uma espingarda e seis aves silvestres mantidas em cativeiro foram apreendidas. Duas pessoas foram autuadas e multas de mais de R$ 3 mil foram aplicadas. A operação teve início hoje com o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão em todo o estado e termina amanhã. A gente busca orientar todos os cidadãos da nossa região para que evitem qualquer situação nesse período de piracema da pesca irregular. Principalmente nós temos o Rio Pardo aqui na nossa região, que é um período de piracema totalmente proibido. E qualquer situação de caça irregular que for flagrado vai ser dada devido à autuação, bem como conduzido. Ou seja, é crime. A pessoa tem que evitar situações de irregularidades.